Minha de Youtubers, hoje o vídeo é eu vou estudando, eu contando a história da minha janelinha em Santo Caxi, vem comigo! Galera, voltei! Olha gente, vou deixar minha janelinha aqui, 1, 2, 3 e... Gente, olha minha janelinha, vocês viram? Que fofa, né gente? Que fofa, né gente? Mas, tá chorinho, né? Minha prima Sofia, ela é gordinha, aí eu descarreguei ela pra sentar o meu colo, aí minha boca bateu na cabecinha dela, aí meu dente, aí meu dente que tava mole, bateu, aí começou a sangrar e minha mãe arrancou. Então gente, foi assim a historinha do meu vídeo, então já deixe seu curtir, inscreva-se no canal pra não perder nenhuma diversão e ative o sininho na discursão pra não perder nenhum dos vídeos novos. Um beijo e até a próxima Cate Conta!